Imaculada Maria de Deus Coração pobre acolhendo Jesus Imaculada Maria do povo Mãe dos aflitos que estão de uma cruz Um coração que era assim para a vida Um coração que era assim para o irmão Um coração que era assim para Deus Reino de Deus renovando este chão Imaculada Maria de Deus Coração pobre acolhendo Jesus Imaculada Maria do povo Mãe dos aflitos que estão junto à cruz Olhos abertos para a sede do povo Passo bem firme que o medo desnega Mãos estendidas que os tronos renegam Reino de Deus que renova esta fé Mãe dos aflitos que estão junto à cruz Mãe dos aflitos que estão junto à cruz Mãe dos aflitos que estão junto à cruz Faça seu pai, nossa fé Faça seu pai, nossa fé na vontade Que os nossos passos se tornam em memória Tua amor fiel que Maria gerou Reino de Deus atual no meu história Imaculada Maria de Deus Coração pobre acolhendo Jesus Imaculada Maria do povo Mãe dos aflitos que estão junto à cruz Mãe dos aflitos que estão junto à cruz Mãe dos aflitos que estão junto à cruz Inspiração filosofia Pácil filosofia Mãe dos aflitos que estão junto à cruz Me impacta Pácil filosofia Simma daqui